Você sabia que a sua máquina de costura precisa de uma limpeza e lubrificação de vez em quando, mesmo que ela não esteja apresentando nenhum problema? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer essa pequena manutenção na sua máquina de costura Singer Facilita Pro 4411. Este mini tutorial também serve para a Facilita Pro 5511, que é igualzinha a essa daqui, ou a 4423, 4432 e outras máquinas de costura que também possuam um sistema de caixa de bobinas na horizontal, deitadinho. Fica ligada que tem dica extra até o final do vídeo. Eu sou a Angie Pierina, sejam todos sempre muito bem-vindos ao meu canal. Essa máquina foi um presente da melhor pra você, da Ingrid e do Rodrigo. Uma máquina doméstica forte, que costura tranquilamente jeans, ela é ideal para as costureiras iniciantes que são um pouquinho mais exigentes. Mesmo com pouquinhos pontos, ela possui as melhores funções de costura. Quero uma igualzinha a essa pra você ou pra dar de presente pra quem ama? Deixei um link aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado pra você dar uma olhadinha nos preços. Comprando com esse link, você me ajuda a manter esse canal com cada vez mais conteúdos de costura. Muito obrigada, Ingrid e Rodrigo, por mostrar que é melhor pra você ter um carinho especial por nós, costureiras iniciantes. Vamos ao vídeo! Você vai logo notar que a sua máquina vai ficar um pouquinho mais pesada na costura. Vai começar a fazer um barulhinho como se ela estivesse resfriada, e o volante da máquina também vai ficar um pouquinho mais pesado na hora de você girar ele. Girar ele manualmente, né? Este é o sinal pra você fazer a sua limpeza e lubrificação da sua máquina. Então agora eu vou ensinar você. O ideal é fazer a cada mês, ou a cada 15 dias, ou a cada 7 dias, enfim. Dependendo do quanto que você utiliza a sua máquina. Se a sua máquina já chegou no ponto que eu falei aqui, então é porque ela tá precisando e tá pedindo socorro. Vamos pro vídeo! Você vai precisar de pincelzinho de limpeza, uma chave de fenda de cabo pequeno, essa daqui ela veio junto com a máquina, óleo multiuso da Singer, é bem fácil de você encontrar. Caso você prefira, eu deixei um link aqui embaixo na descrição, fica bem mais cômodo, vai entregar na sua casa também pra você comprar. Pinça, eu tô usando essa aqui, mas se você tiver aquelas de cabo fininho, que são mais compridas, é melhor. Também vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Cottonete, você também pode usar um palito de dente com algodãozinho na ponta, uma escova de dentes aposentada, e um paninho seco e limpo ou uma buchinha de algodão. A primeira coisa é você desligar totalmente sua máquina, inclusive tirar do cabo de energia. Levante o pé calcador. Agora retire o calcador e a agulha desparafusando o prendedor de agulhas. Retire a sapata do calcador, que é esta haste de engate rápido, desparafusando também. Retire a tampinha transparente, puxando esse pequeno engate preto pra direita. Retire os parafusos da chapa de agulha. Agora retire a chapa de agulha. Guarda bem esses parafusos, porque você vai precisar deles depois. Essa travinha de metal aqui, ela serve pra prender a caixa de bobinas, que é essa pretinha aqui. Afrouxe esses dois parafusos, mas é só afrouxar, não precisa tirar. Assim já é possível retirar a caixa de bobinas, e você já tem acesso à lançadeira, que fica ali embaixo. Use a pinça pra tirar sujeirinhas, o pincel também, principalmente aqui, o cotonete pra limpar o corpo aqui na máquina, e a chapa de agulha também. Você tira todos os fiapinhos, usa também a escovinha. Essa máquina aqui, ela tá limpinha porque eu quase não usei ela, mas é aqui que vai ficar vários fiapinhos que você tira. Então tira tudo, tudo, tudo mesmo. Vai ficar sujinho por tudo aqui. E o cotonete você limpa aqui dentro. Limpa tudo direitinho. Olha, até que tava um pouquinho sujinho, mas acho que era mais de óleo mesmo. Limpa bem a região dos dentinhos da máquina, porque como eu falei, é aqui que vão ficar a maior parte dos fiapinhos de tecido e tudo. Limpa bem a lançadeira com algodãozinho, e com cotonete também, eu já limpei. Muito cuidado com essa molinha aqui, ó. Porque é ela que é responsável pra amortecer a caixa de bobinas, pra poder formar o pontinho, o ponto perfeito. Limpa também a caixa de bobinas, por tudo, em cima e embaixo. Limpa também a chapa de agulha, em cima e embaixo dela. Agora vamos lubrificar a lançadeira. Vamos colocar dois pinguinhos de óleo multiuso da Singer aqui, ó, nessa região central. Gire o volante da máquina pra dar uma espalhada no óleo, e também pra você deixar o dentinho da máquina na sua posição mais alta. Agora vamos devolver a caixa de bobinas dessa forma. Com muito cuidado, sem forçar nada, porque se forçar, é porque tá fazendo errado. Ó, encaixou. Recapitulando, os dentinhos da máquina devem estar na posição mais alta, girando o volante no sentido anti-horário sempre, né? E esses dois parafusinhos ainda devem estar frouxinhos, pra você poder colocar a sua caixa de bobinas novamente. Sempre dá uma conferida pra ver se tá tudo certinho ali. Vamos apertar agora esses parafusinhos dessa travinha aqui, de modo que fique firme, mas não apertado, tá bom? Gire novamente o volante da máquina no sentido anti-horário, pra ver se tá tudo certo. Agora nós vamos colocar um pinguinho de óleo entre a lançadeira e a caixa de bobinas aqui. E vamos girar o volante, pra poder dar aquela mexida no óleo, né? Pra colocar ele por tudo. Agora colocar um pinguinho aqui no parafuso, outro pinguinho no parafuso. Vamos devolver a chapa de agulhas, bem direitinho. Devolver os dois parafusinhos aqui, um aqui e outro aqui. Bem firme. Agora a gente devolve essa tampinha, dessa forma assim, ó. Pronto, já encaixou. Agora a gente devolve a haste de engate rápido, assim, dessa forma, ó. Coloca bem certinho e aperta o parafuso. Vamos apertar com a chavezinha também, no sentido horário. Não precisa apertar muito, tá? Só precisa ficar firme. E a gente também vai devolver a agulha com essa parte chata, sempre virada pra trás. Levanta, coloca a parte chata virada pra trás, deixa ela bem lá em cima, dá umas voltinhas no sentido horário aqui, ó, com o dedo. E termina com a chavinha de fenda, pra ficar firme, mas não apertado, porque senão você pode danificar a sua agulha e a sua máquina. Vamos devolver o calcador também, ó. Bem fácil. Dá mais uma giradinha aqui, no volante da máquina, pra ver se tá tudo certo. E tá tudo certo mesmo. E está feita a limpeza e lubrificação da sua máquina 4411. Facilita Pro 4411, também serve pra Facilita Pro 5511 e outras máquinas que têm um sistema de caixa de bobinas na horizontal, ou seja, deitadinho. Dica extra! Como você acabou de fazer a sua limpeza e lubrificação da sua máquina, então ela pode estar um pouquinho suja de óleo, digamos assim. Na verdade, quando você for costurar, você vai ver que ela vai acabar colocando um pouquinho de óleo ali na sua costura. Então, pra evitar você sujar o seu tecido final, na hora de você costurar, pega o retalhinho e limpa a agulha, como se você estivesse limpando. Você vai costurar bastante, até sair todo o óleozinho ali da sua máquina, como se você estivesse costurando pra limpar ela mesmo. Aí você vai limpar ela do excesso de óleo, pra você não sujar a sua costura. Essa é a dica que eu tenho aqui pra você. Esse vídeo aqui faz parte de um completão, um guia definitivo de como usar e manusear sua máquina de costura Singer Facilita Pro 4411 ou Facilita Pro 5511 também. É um vídeo bem grande, então só clica quando tiver certeza que você tá preparado pra aprender tudo sobre essa máquina. Qualquer dúvida, é só me chamar no Instagram, arroba endipierina. Cadastre seu e-mail gratuitamente e receba um guia PDF com as principais máquinas de costura Singer, dicas de costura e de cursos também. Tudo bem explicadinho. Aprenda tudo sobre cada uma delas e descubra qual é a ideal pra você. Aqui tem um vídeo sugerido e na descrição e também no comentário fixado tem um grupo do Telegram que ali eu coloco as coisas que eu aprendo sobre costura e também os vídeos, caso você não esteja muito atento aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!